Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elane Souza, como vocês sabem do Diário de Conteúdo Jurídico. Hoje resolvi vir à praia, caminhar e fazer esse vídeo para falar sobre os advogados e os correspondentes jurídicos. Advogados e correspondentes jurídicos. Afinal, advogados e correspondentes também vão à praia, principalmente se morar aqui na frente. Né? Nesta belezura que vocês estão vendo. Essa é uma cidade. Né? Olha pra ela. Maravilha? A gente vem à praia. Nem que seja só pra ver a praia. Não ter dinheiro nem pra comprar uma água de coco. Mas a gente vem à praia. Sabe? O que eu vim fazer foi um desabafo contra a OAB e contra os advogados correspondentes. que na maioria das vezes nem sequer são advogados. Os correspondentes, geralmente, muita gente, não vou dizer todas, quando montaram essa coisa de advogacia correspondente, muita gente entrou nisso, estagiários e pessoas que sequer são advogadas para poder conseguir alguma coisa. Hoje eles trabalham como se fossem prepostos, apenas prepostos, sabe? Então, tá bem cedo, tá bem escuro ainda, não reparem não. Então, é... Eles trabalham como prepostos. Não fazem exatamente o trabalho. Trabalho de advogados. Eles fazem como se fosse office boy. Tirar cópia. Tirar cópia de processo. Ir ao fórum. Representar a empresa. Mas não ser um advogado como são a maioria dos que estão inscritos como advogados. né? Como correspondente e advogados. Então, eu vim fazer esta crítica e também falar da advocacia em si que está um caos. E também, justamente por isso, né? É justamente pela... Por esse modelo de... de advocacia que existe agora, advocacia correspondente, que o pessoal aproveita para pagar uma miséria. Simplesmente, uma miséria para os advogados. Eles se aproveitam dos novos, dos novatos e dos não novatos para explorar. Os... os mais famosos, os que têm dinheiro, chegam a oferecer 30 reais por uma diligência. Uns noventa por uma audiência. E assim vai. Vocês acreditam que isso é preço para um correspondente jurídico? Para um advogado, para uma pessoa que fez direito durante 5 anos e talvez estudou um pouco mais, aceitar 30 reais por uma diligência de advogado? 60 reais por uma diligência? Isso é uma vergonha, né? Pois é, essa é a minha indignação. Resolvi postar isso para falar para vocês e para a OAB, que é uma vergonha. E também falar com os aproveitadores que estão usando os Facebook da vida, os grupos de correspondente, para tirar dúvidas. As pessoas entram lá como se fossem advogadas ou como se fossem correspondentes e começam a tirar dúvidas. E algumas pessoas tiram dúvidas, fazem consultas gratuitas. Como se o advogado fossem obrigado a dar consulta gratuita. E como se os outros, os restantes dos advogados fossem obrigados a ver isso e a ficar calados perante a isso. Então, esse é o meu desabafo contra esse tipo de coisa que está acontecendo faz muito tempo e ninguém vê, ninguém percebe, ninguém está nem aí. Se fosse para ganhar 30, 60, 80 reais por diligência, eu teria ficado como faxineira, lavadeira e não teria me formado em direito. Então, o pessoal não é desprezo contra essas profissões, mas o pessoal tem que se valorizar. E temos que acabar com esse povo também e se infiltra nas páginas de correspondentes no Facebook para fazer trabalho de advogado. Tudo bem, mas na verdade não são advogados, são apenas pessoas que querem ganhar algum e vão fazer suas coisas. Vão fazer suas coisas como, por exemplo, tirar cópias, participar com o preposto, porque uma audiência, uma petição mesmo, eles não serão capazes de fazer. Então, os advogados, os advogados, os que têm grana e estão contratando pessoas, podem se dar muito mal. E isso, vou dizer uma coisa, será bem feito para quem passar por isso, porque afinal de contas, escolheram, escolheram isso, certo? A advocacia está muito desvalorizada e temos que mudar isso. A coisa tem que mudar, porque do jeito que está, não pode ficar. Não que esteja desvalorizando e proibindo quem está nessas páginas de Facebook como prepostos que saiam de lá. Pode ficar, tudo bem, não atrapalha, mas tem gente até que dá consulta sem saber sequer do que está falando. Eu sei bem do que estou falando, porque eu também estou em alguma dessas páginas de Facebook e as pessoas ficam dando consulta gratuita sem sequer saber do que falam, entende? Então é isso, a minha repulsa contra essas páginas, a minha repulsa contra o trabalho de correspondente e da exploração dos colegas para com colegas, certo? E a vida não está fácil. Todos como eu, já tenho muitos anos na advocacia, mas pouco advogo, raramente advogo, acho isso o cúmulo e isso tem que acabar, tá bom? Tem que acabar e logo, porque senão o que seremos? Já se fala inclusive de advogados sem OAB. Isso é normal? Isso é correto? Vocês acham que isso seria relevante? Não, né? Não seria e não deve. Você contrataria um advogado que não passou na ordem? Eu não contrataria. Pois é, então fiquem atentos a todos e desculpem os que trabalham nisso. E não gostam de escrever e nem de ler, preferem fazer isso. Certa vez ofereci muito mais do que isso para as pessoas escreverem e ninguém apareceu. Ou seja, as pessoas não gostam de escrever. Fizeram direito, mas escrever e ler para eles é um sacrifício. Enfim, era esse o meu desabafo contra a advocacia correspondente e contra a advocacia e OAB em geral. Era isso aí. Tchau, tchau.